E aí galera, tudo bem com vocês, todos tranquilos aí por aqui na paz. Galera, assunto de hoje é academia, é musculação, malhar, é fica fortinho, é fica monstrão, sim. Galera, você tá trocando uma ideia com os amigos na academia, daí você pensa, pô, será que o pessoal manja na alimentação, dos paranauê, como fazer exercício certo ou não? Bom galera, na academia sempre tem funcionário, pode ter poucos, mas tem, sim. Às vezes ele tá lá explicando, ele fica mais tempo em um, porque as pessoas têm vergonha de perguntar, ele só fica em um, pra ele passar mais rápido o tempo, senão ele vai ficar só olhando, nossa, quanta gente fazendo coisa errada, mas será que eu chego, será que não, será que a pessoa vai achar que eu tô querendo ajudar e, sabe, atrapalhar a pessoa? Não galera, então, eles estão lá pra informar. Beleza, e quem não tem galera, quem não faz academia, não pode informar, galera, daí lê, sabe, se você aprendeu a ler, você busca, busca a informação, seja em livro, seja na internet, a internet virou basicamente isso, sites levam especialistas, dá pra falar sobre o assunto, é, então às vezes é melhor do que livro, sim. O que mais tem sobre exercício físico? Bom, tudo que entra, você tem que queimar, senão vai acumular na pança, galera, vai acumular aqui, ó. Ó lá, vocês vão ficar barrigudo assim, galera, igual eu. Então, melhor perder, não é? Galera, é claro que eu dei uma estufada na barriga, eu sei que eu não tenho uma barriga assim, mas é só pra vocês ficarem impressionados. Pô, Patrick era mó malhado, fazia, cara, fazia um monte de vídeo sem camisa aí, será que ele queria se mostrar ou não? Tem vídeo falando sobre isso, porque eu faço vídeo sem camisa, hein, galera? Vocês podem olhar lá. Galera, beleza, então, eu não quero mostrar isso, galera, eu quero só mostrar medo. Dá medo pra vocês, imagine só, você é novão lá, tem 20 e poucos anos, 25 anos, e já tá com uma pança grande, você é menininha, pô, jovenzinha, tudo, já tá com uma pança grande também, ah, não dá, né, galera, não dá, não dá, não dá, não. Como vocês vão conquistar a gente assim, galera, seja na academia, seja na faculdade, pô, não dá. Então, a academia é praticamente uma fonte de estética, é, perfil. Tem a saúde também, claro que tem, um povo que só vai lá pra se manter bem, né, não tá nem aí, não tá nem aí se vai ficar com o corpo legal, não, 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 não tá nem aí, simplesmente vai lá só pra malhar e manter a saúde, não importa a estética. Se você conhece gente, deixa seu comentário aqui, marca essa pessoa, distribui esse vídeo pra ela, pra ela assistir, sentir mais ou menos como é o ambiente de academia. Beleza, galera, brigadão aí, até mais.